E uma última notícia, a Força Aérea Brasileira informou hoje que foram suspensas as buscas ao bimotor que desapareceu na região de Jacareacanga, no Pará, no dia 18 do mês passado. Segundo a FAB, o avião e o helicóptero que faziam as buscas só vão voltar a sobrevoar a área se novas evidências surgirem, como relatos de moradores da região, por exemplo. Em 17 dias, nenhuma pista do bimotor foi encontrada. Legenda Adriana Zanotto